Seja por falta de outras comidas disponíveis no ambiente em que vivem, ou até mesmo por outras questões de reprodução e sobrevivência, algumas criaturas acabam se alimentando de outros seres da mesma espécie. E apesar disso ser um comportamento natural no mundo animal, continua sendo uma coisa muito chocante pra gente, né? Até porque canibalismo, rapaz, causa aquele arrepio só de imaginar. E bom, é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Afinal, você imaginava que existem espécies que praticam canibalismo desde o útero? Eu aposto que não, né? Mas antes de começar, já sabe, né? Deixa aquele like pra ajudar o canal. Se você ainda não faz parte da família, eu te convido a se inscrever clicando no botãozinho vermelho e ativando o sininho. Tem vídeo todo dia aqui no canal e eu acho que você não vai querer perder não, né? E óbvio, se prepare, porque hoje nós vamos ver os 7 animais canibais que você precisa conhecer. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Tubarão Touro O Tubarão Touro é uma espécie enorme que pode exigir até 3,2 metros de comprimento e é conhecido por aí por ser um predador nato. E pra provar que ele não tá de brincadeira na parada, o bicho começa a predar desde o útero. Isso significa quando ele ainda nem chegou a nascer. E bom, isso acontece mais ou menos no quinto mês de gestação da mãe tubaroa. Tá achando maluco, né? Mas calma que tudo funciona da seguinte forma. A mãe tubaroa geralmente fica grávida de mais de um filhote e às vezes de pais diferentes. Só que ela só dá luz de fato a apenas um deles. Ou no máximo dois, mas sendo do mesmo pai. Isso porque assim que os fetos ficam mais desenvolvidinhos, no útero dela, claro, eles começam a lutar entre si. E no final das contas só sobra mais forte ali, que nem a moto sobrevivência do mundo animal, né? Então é, família. Literalmente eles podem comer ali o irmão mesmo antes de nascerem. Olha que coisa maluca. Se você tava achando que tinha uma família complicada, briguenta e escandalosa, cara, agradece pra não ter sido esse tubarão, viu? Cobras As cobras têm um jeito muito peculiar de se alimentar. Tendo a capacidade de engolir seres do mesmo tamanho, ou até mesmo maiores que elas, sem nem precisar deslocar a própria mandíbula. E saiba que isso é possível sim, hein? Mas uma coisa que poucas pessoas sabem é que o canibalismo entre esses animais é uma coisa muito comum. E um dos casos mais bizarros foi presenciado pelo australiano Kurt John Jadkin. Espero ter pronunciado correto. Aposto que não, mas esse aí é o nome dele que apareceu na tela. Que gerente de um resort encontrou uma piton de 4 metros de comprimento pelo local ali, passeando de bobeira, que como vocês podem ver nas fotos, estava claramente de bucho cheio. Só que pelo visto ela foi tão ambiciosa ao tentar comer um prato muito maior do que a própria fome. E acabou não aguentando e colocou tudo pra fora, família. E esse prato era basicamente outra piton do mesmo comprimento que ela, só que ainda mais grossa do que ela. Ou seja, tava mais gordinha. Família, o cara literalmente presenciou uma cobra vomitando outra cobra. Que dia, meus amigos, que dia. E bom, você quer saber o mais bizarro disso? É que a presa saiu vivaça dessa vomitada como se nada tivesse acontecido. Ela falou, opa, obrigado por me vomitar, tá? Falei que eu tinha um gosto ruim, eu vou embora agora. Família, vocês não ouviram errado. Uma cobra engoliu a outra cobra, tá? E aí ela vomitou porque não aguentou. Aí a cobra saiu de lá como se tivesse feito um turno no estômago da outra cobra. E tudo ficou bem. Elas são amigas até hoje. Vamos pro próximo tópico, vai! Louva a Deus! O comportamento às vezes bizarros de animais dessa espécie vem intrigando os cientistas há muito tempo. Que estão dedicando cada vez mais o seu tempo ali na sua vida pra estudar essas pestes. Brincadeira, não é peste não. É louva a Deus. Foi criado com o nome, né? E louva a Deus. E uma das descobertas é que apesar de não acontecerem 100% das vezes algumas relações sexuais acontecem da fêmea se alimentar do macho. Faz sentido, né? Só que o mais louco é que acharam uma explicação pra isso. As fêmeas que comem o macho após o acasalamento colocam mais ovos do que as que não comem. E isso acontece porque esse alimento extra faz com que as fêmeas tenham muito mais energia. Fazendo com que a evolução da espécie seja mais eficaz. É bem louco, né família? Headback Spider As headback spiders são aranhas nativas da Austrália que possuem um método de reprodução pra lá de absurdo. Onde o macho, que é muito menor do que a fêmea troca sua própria vida pela evolução da espécie. Olha que loucura. Pra vocês terem noção, só pra começar o ato reprodutivo ele já tem que entrar na teia da fêmea. Só de saber disso vocês já sacam que o bagulho vai ficando mais bizarro, né? Porque no mundo dos aracnídeos quem entra na teia de uma aranha acaba virando alimento dela. E aí depois dele entrar na teia ele dá uma espécie de cambalhota e oferece o seu abdômen pra fêmea que literalmente vai comendo o macho enquanto ele deposita o material genético na fêmea pra... Peraí. É, porque, né? Se faz assim... Aí... Família! Ô reprodução bizarra, viu? No final das contas ele nem tem a oportunidade de ver os filhinhos crescerem não precisa trabalhar também, né? Porque morreu. Boa, vai fazer o quê? A fêmea não vai exigir nada. Bom, porque nesse ponto do campeonato, né? Já tá dentro do estômago da mãe. Vai ver, já virou outras... Material orgânico, entendeu? Galinhas. Eu aposto que por essa vocês não esperavam, né, família? Galinhas aqui nessa lista. Mas sim, saibam que as próprias galinhas também são capazes de cometer o famigerado canibalismo. Mas no caso delas, acontecem por um motivo bastante específico. A maioria das empresas que produzem o frango em larga escala mantém um número muito grande de galinhas desconfinadas em um espaço pequeno e super quente também. E na maioria das vezes falta ração pra todas elas. Enfim, a indústria dos frangos... Você não conhece, cara? Nem procure porque você vai parar de comer frango, tá? Agora, se você quiser parar de comer frango, pode procurar. Então, a mistura da fome com a condição super desconfortável da vida, né, que elas fazem, fazem elas ficarem super agressivas e acabam comendo outras galinhas pra conseguirem manter a própria vida. Sobrevivência fala mais alto, né? A notícia boa é que com o número de denúncias e esses casos crescendo, as pessoas começaram a se conscientizar. Os aviários sustentáveis que deixam suas galinhas livres em lugares abertos começaram a aumentar também e todo mundo ficou feliz na história, né? Principalmente as galinhas. Ariolimax Assim como a Hedgeback Spider e o Louva-A-Deus, o canibalismo entre as lesmas da espécie Ariolimax também acontece durante o ato reprodutivo. Só que de uma maneira bem mais bizarra, família. Senta aí que eu vou te explicar. Também conhecidas como Banana Slugs, por terem um formato e cor parecido com a fruta, todas essas lesmas são hermafroditas. Ou seja, não existe uma definição entre o macho e a fêmea. E pra deixar claro que elas estão prontas e querem reproduzir, elas largam uma substância específica no chão. E aí quando outra lesma parceira, que também esteja afim, né, detectam a substância e elas reproduzem se alimentando da secreção uma das outras. Também achei bizarro, tá? Você ficou com nojo? Também fiquei, cara. Porque... Mas, peraí, você lembra que eu falei que elas são hermafroditas? Ou seja, não possuem diferenciação sexual? Então, família, pra conseguirem se reproduzir, elas têm que roer os seus próprios órgãos reprodutivos até eles ficarem moldados do modo que ela encaixa... Então, né? Aí você me pergunta, dói? É doer, né? Mas pelo bem da espécie, cara. É isso aí. Vai. Nunca vi uma banana lesma da vida, né, mas nem quero ver, porque eles vão parar de comer banana. Vamos pro próximo tópico. Urso polar. Os ursos polares, que são considerados fofinhos pela maioria das pessoas, na verdade possuem uma fome voraz e podem se alimentar até mesmo da própria espécie. Mas no caso deles, infelizmente, não é uma questão de opção ou de crueldade ou qualquer coisa do tipo aí. O que acontece no caso dos ursos é que sua alimentação é basicamente composta de focas que eles costumam capturar nos blocos de gelo do Ártico. Onde sua população é mais concentrada, você já deve ter ouvido falar, né? O problema é que devido ao aquecimento global, a maioria desses blocos de gelo tendem a estar derretendo e desaparecendo, tornando a caça às focas muito mais difícil. O que acaba fazendo com que eles procurem outra forma mais extrema de se alimentar pra, obviamente, não morrer, né? E aí os casos de canibalismo começam a ficar cada vez mais frequentes. E o que costuma acontecer é que os ursos polares grandes, né? Maiores adultos capturam filhotes pra ser comida. É bem triste essa história, né? Mas então é isso, família. Esses foram sete animais canibais que você precisava conhecer. Não esquece de deixar um like nesse vídeo, divulga ele com algum amigo, compartilha aqueles grupos no Facebook e tudo que você tiver pra ajudar o canal a crescer, viu? Não esquece que amanhã tem mais vídeo. Tem vídeo todo dia aqui na Humildetes. Um abraço e a gente se vê amanhã, hein? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri